A Ele é honra e a glória Oh, nós te adoramos, Senhor Quero me apresentar a Ti, oh Deus Me ofertar e louvor, me entregar Me derramar e os Teus planos cumprir Que possas achar a voz que deseja ouvir Que toca o Espírito, abre os céus E enche o Teu coração Ser reconhecido, marcado por transformação Provado pelo povo, ameditado pela unção Sabe todos os meus dias E pra vida e pra morte O Senhor conhece os que são Seus Ouve a voz sincera de um adorador Me separou e marcou No Seu altar para servir O Senhor conhece os que são Seus Ouve a voz sincera de um adorador Me separou e marcou No Seu altar para servir Quero me apresentar a Ti, oh Deus Me ofertar e louvor, me entregar Me derramar e os Teus planos cumprir Que possas achar em mim a voz Que deseja ouvir Que toca o Espírito, abre os céus E enche o Teu coração Ser reconhecido, marcado por transformação Provado pelo povo, pela unção Sabe todos os meus dias E pra vida e pra vida e pra morte Eu vou mandar com Deus E a igreja declara O Senhor conhece os que são Seus Ouve a voz sincera de um adorador Diga Me separou e marcou No Seu altar para servir E a igreja declara E a igreja declara agora Conhece os que são Seus Ele ouve a tua voz Sincera do teu coração Diga Ele te separou Te marcou neste tempo Para servir Para servir Todo mundo junto O Senhor conhece O Senhor conhece os que são Seus Ouve a voz Sincera de um adorador Que separou e namorou No Seu altar para servir O Senhor O Senhor O Senhor Ouve a voz Sincera de um adorador Me separou Me separou Me separou No Seu altar Para servir Para servir Para servir Para servir O Senhor me separou O Senhor me marcou Para servir a igreja